No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os hábitos mais estranhos que os turcos têm. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês coisas super curiosas sobre os turcos. Há alguns dias atrás a gente fez um vídeo contando quais são as comidas mais estranhas da Turquia. E depois desse vídeo eu comecei a receber várias mensagens pedindo pra falar sobre coisas estranhas da Turquia e também hábitos estranhos dos turcos. E é por isso que eu tô aqui e resolvi fazer esse vídeo pra contar pra vocês. Antes de começar esse vídeo eu acho muito importante enfatizar que eu moro aqui na Turquia pelo fato de eu gostar do país e eu não sou obrigada a morar aqui, ninguém me obriga a morar aqui, eu moro aqui realmente porque eu quero e porque eu gosto. Eu escolhi morar na Turquia que é um país muito diferente, com uma cultura muito diferente do Brasil que foi o país que eu morei por toda a minha vida. Então eu aprendi a respeitar essas diferenças. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente fala que algo é estranho, que algo é feio, é ruim, é sujo, às vezes as pessoas podem achar que a gente tá falando mal de alguém ou de uma cultura ou de uma nacionalidade ou de um país. Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês coisas que, assim como eu, a maioria dos brasileiros acha estranho, coisas que os turcos fazem, que são estranhas para nós, porém chamar algo de estranho não significa que esteja errado, tá? Número 1, o que os turcos comem de manhã? Isso é uma coisa que no começo eu achava muito estranha, mas eu descobri que em vários outros países, não só aqui na Turquia, também é dessa forma, mas pra mim, que tava acostumada a comer pão com queijo e chocolate, nescau, de manhã eu comecei a achar muito estranho. De manhã, aqui na Turquia, no café da manhã, os turcos comem salada, muita salada. E eu achava isso a coisa mais estranha do mundo. Agora eu comecei a acostumar, inclusive, quem me acompanha aqui ou quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiquei viciada em pepino de manhã. Porém, os turcos não comem só pepino de manhã. A maioria deles, tá? Não são todas as pessoas, obviamente, a gente não pode generalizar, mas a maioria dos turcos gostam sim de comer muita salada de manhã. Então, um pratão cheio de folha, tomate, salsinha, cebolinha, pepino, tudo que vocês imaginam. E, pra mim, isso não dá, tá? E tem uma outra coisa que eu acho muito estranho. Além de comer o pratão de salada, é muito comum você ver pessoas aqui pegando a salsinha e colocando dentro do pão. Isso mesmo, sanduíche de salsinha. É bem estranho, mas eles gostam. Número 2. Isso não é um hábito, mas sim uma questão cultural. Mas é uma das coisas que mais me chocavam no começo, quando eu vim morar na Turquia. E agora também já tô ficando acostumada, mas chega a ser engraçado. Os nomes aqui sempre têm um significado. O meu nome, Ana, não é um nome que os turcos usam, porque Ana, pra quem não sabe, significa mãe e principal. Então, por exemplo, quando você vai no shopping, tem a entrada principal. Tá escrito lá, Ana Giriş. Então, eu vejo meu nome em todos os lugares, mas ninguém tem um nome Ana aqui na Turquia. Principalmente a N-A, com um N só. Como eu falei, sempre colocam um nome com significado. Então, é muito comum que quando você esteja aprendendo turco, como eu estava indo pra escola, eu olhava assim no livro e falava assim, nossa, mas eu conheço uma menina com esse nome. Não, não tem alguma coisa errada. Aí eu conheço um cara com esse nome. Gente, existe nome nuvem, céu, mar, rio, chuva. Chuva é o mais engraçado. Tem nome de tudo que vocês podem imaginar, tá? E eu achava isso muito engraçado e muito estranho. Imagina alguém no Brasil se chamar chuva. A pessoa, infelizmente, vai ser zoada até não querer mais, principalmente na escola, né? Mas aqui na Turquia, ninguém tira sarro disso. Pelo contrário, o seu nome tem que ter um significado. Imagina, aqui na Turquia tem várias mulheres que se chamam Jeylan. E sabe qual é a tradução de Jeylan? Gazela. Aquele animal, gazela. Então, o nome da pessoa, e com muito orgulho, é Jeylan. Tem também uns homens chamados Bulut, que é nuvem. Mulheres que se chamam Lale. Lale se chama tulipa, a flor. Ou, por exemplo, homens que se chamam onur, que significa honra. Ou galipe, que se chama vencedor. Imagina aí no Brasil. Oi, vencedor! Tudo bem? Acho que é meio estranho, mas a gente tem que acostumar, né? Assim, a imaginação deles pra colocar nomes é extensa e tem que ter um significado. Número 3. Sabe esse cavalete ou essa coroa de flores que a gente usa no velório no Brasil? Então, aqui na Turquia, essa coroa de flores, ela é enviada pra pessoas pra desejar boas-vindas, pra desejar parabéns, pra desejar algo bom. Então, várias vezes, logo que eu vim morar aqui, eu via essas coroas na rua, na frente de algum estabelecimento, e eu falava assim, nossa, mas aqui tá tendo um velório. Teve um dia que eu tava passando na frente de um hotel, aqui perto do escritório, e aí tinha um cavalete com essa coroa de flores, mas na verdade não era uma, eram várias, e tava escrito várias coisas, mas na época eu não entendia direito o que que tava escrito. E aí eu falei assim, nossa, eles tão fazendo um velório dentro do hotel. E aí eu comecei a ficar curiosa com essa história, porque tinha velório em todo lugar. E aí eu descobri que as pessoas enviam essa coroa de flores e colocam na frente dos lugares, dos estabelecimentos, quando, por exemplo, tem uma festa ou tem uma celebração importante, ou principalmente quando é inauguração de um lugar. Então provavelmente esse hotel, que eu achei que tava rolando um velório lá, na verdade era uma inauguração daquele hotel. Então quando vocês veem coroa de flores aqui na Turquia, a chance de ser um velório é baixa. Aproveitando que eu tô falando de velório, de funeral, acho legal mencionar aqui que a primeira vez que eu fui a um funeral, eu também achei muito estranho e eu realmente fiquei chocada. Porque era um funeral do tio de uma amiga minha, era uma família super grande, eles têm uma família super grande, uma família bem assim, financeiramente falando, né, então não sei se é por isso que teve essa festa toda, mas literalmente não era um funeral pra mim. Pra mim aquilo parecia uma festa. Primeiro que foi no salão de festas do prédio, né, do condomínio, que essa minha amiga mora, e tinha muita gente, assim, tinha mais de 100 pessoas, e tinha garçom com bandeja, só faltou bolinha de queijo e coxinha, gente, tinha garçom com bandeja servindo, a irã, que é a bebida turca, kafta, arroz, iogurte, depois teve até sobremesa, teve baklava de sobremesa, sério, eu fiquei chocada. E o povo sentado lá, todo mundo rindo, claro que com respeito, ninguém tava gritando, tal, tirando foto, mas a galera não tava, assim, num clima de velório, não. Eu lembro que nos últimos velórios que eu fui, eu chorava que nem uma louca, assim, não conseguia ficar fazendo fofoca ali com as minhas amigas. Mas eu acho que isso foi uma das coisas mais estranhas que eu presenciei aqui, que foi esse velório aí, funeral, que mais parecia uma festa. É bom lembrar que aqui na Turquia, não na Turquia, mas eu acho que pelo fato dessas pessoas serem muçulmanas, quando alguém morre, você não deixa o caixão aberto, como no Brasil, né, que a pessoa fica, o corpo fica exposto pra gente velar. Tanto por isso que é velório. Então aqui é mais um funeral mesmo, a pessoa não fica lá, você nem sabe onde ela tá. E é isso, a galera tava comemorando. Número 4. A pergunta que não quer calar. Bom, eu não sei de onde surgiu essa pergunta, mas eu recebo muito e às vezes eu fico até um pouco sem graça de responder ou com vergonha, porque eu não conheço todos os turcos pra falar, né, o que eles fazem diariamente. Eu sei que algumas pessoas que eu conheço tomam banho diariamente, eu sei disso. Eu sei que algumas pessoas que eu conheço no inverno não tomam banho diariamente, porque já me falaram. E eu sei que o brasileiro gosta muito de tomar banho. Eu tomo banho frio ou no calor, tá? Já teve vezes aqui no verão de eu estar viajando, estar na praia, andar de barco, não sei o que, e tomar dois ou três banhos por dia. E as pessoas que estavam comigo falaram, nossa, mas por que você toma tanto banho? Tomar banho faz mal. Tomar banho faz mal pra pele. Resseca a pele. Você tá gastando muita água. Eu já ouvi coisas nesse sentido. E aqui na Turquia, eu comecei a perceber isso depois de um tempo, acho que depois de mais de um ano que eu morava aqui, que muita gente diz que não toma banho todos os dias ou que toma um banho super rápido ou que só lava o cabelo, rapidinho assim, porque a água é cara. Então, eu comecei a perceber que muita gente tem essa preocupação e diz que toma um banho rápido ou que não toma banho todos os dias por conta dessa preocupação com a escassez de água e também com o custo da água. Então, vamos ao fato estranho. E isso eu também já acostumei porque eu tô aqui, eu não faço isso, tá, gente? Mas é uma coisa que me irrita um pouquinho. É muito comum que as pessoas, principalmente homens, andem com um perfume na mão, no bolso, no porta-luvas do carro, na gaveta do escritório. Aqui no escritório tem alguns homens e a maioria deles tem um perfume dentro da gaveta. Sabe por quê? Mesmo se eles não tomaram banho de manhã, eles vão estar cheiroso. Eles começam a passar perfume que nem louco, mas assim, é loucamente. Às vezes eu tô passando num lugar e eu fico irritada com aquele cheiro porque a pessoa atascou tanto perfume, mas tanto perfume, que tipo, ficou fedido, entendeu? De tanto perfume que tem. Então, é muito comum que você veja algumas pessoas na rua ou em algum lugar que você vai com um cheiro fortíssimo de perfume. Do nada, ai, tô suado. Passou o perfume. E fica aquele cheirão por todo lugar que você passa. Então, isso é uma coisa bem estranha que apesar de eu ter acostumado, eu não gosto. Número 5. Você já ouviu falar no banheiro turco? Curiosamente, não foi criado aqui na Turquia e existe em vários outros países, porém, aqui na Turquia, no passado, era muito comum e eu acho que não tinha vaso sanitário, era a única coisa que existia, que é esse buraco aqui. Como já mostrei pra vocês aqui, a minha casa é uma casa moderna, então eu tenho vaso sanitário em casa, não tem esse buraco, mas aqui na Turquia, principalmente em lugares mais tradicionais, em lugares, assim, cidades do interior e na casa de pessoas religiosas, tradicionais e mais velhas, é comum, sim, que tenha esse buraco. Hoje em dia, acaba que as pessoas que usam o buraco pra fazer suas necessidades, número 1 e número 2, elas têm também um vaso sanitário para as visitas, né, para as pessoas que não estão acostumadas com o buraco. Mas, eu conheço pessoas, sim, que já foram na casa de outras pessoas, da mãe, do namorado, da avó, da tia, não sei o quê, e tinha esse buraco e a pessoa ficou horrorizada. Sinceramente, eu acho que esse buraco não é uma coisa muito ruim, tá, porque você não encosta nele, então, é higiênico, assim como os turcos dizem, principalmente as pessoas religiosas, elas dizem que esse buraco, pelo fato de você não ter um contato, não encostar, né, o bumbum ali, é muito mais higiênico, tá. Porém, é estranho e a maioria dos lugares que eu vejo esse buraco, como eu falei, é em lugares antigos, então, por exemplo, na rua, sei lá, eu vou num restaurante, tô muito apertada, preciso ir no banheiro ou no estacionamento ou em algum lugar público, você encontra esse buraco, só que, eu acho que fica meio sujo, tá, então, eu não acho que é, na minha opinião, assim, não é legal, mas, vocês vão ver aqui, então, se você tá planejando morar na Turquia e eventualmente for ver um apartamento super antigo ou num bairro mais antigo ou mais tradicional, talvez você chegue numa casa que tenha um buraco sim. E, por último, eu vou contar pra vocês um hábito turco ou um costume ou uma coisa cultural que eu não acostumei até hoje e eu acho que eu nunca vou acostumar, porque é realmente bem chocante, pra não dizer outra coisa. Bom, se você não se inscreveu aqui no canal, não se esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e quanto mais pessoas estiverem inscritas nesse canal, mais o YouTube vai recomendar o meu canal e eu quero que muita gente fique por dentro de todo esse conteúdo legal. Bom, o que é que eu nunca vou me acostumar? O jeitinho carinhoso dos turcos de falar algumas coisas, tá? Aqui na Turquia, isso é uma coisa unânime, tá? Eu acho que assim, de 100 pessoas que eu conheço, 99 falam isso, ou talvez as 100. É uma coisa assim, que a gente pode 99% generalizar, tá? Os turcos, eles têm um jeito carinhoso de chamar as pessoas ou os animais, ou principalmente as crianças. Então, quando alguém te acha fofa, linda, eles vão te chamar de Kuzum, meu carneirinho ou meu cordeirinho. Eu não consigo entender porque alguém que me conheceu ontem me chama de Kuzum. Na verdade, Kuzum, que é meu carneirinho ou meu cordeirinho, quer dizer minha querida. Mas, desculpa, não me chama de cordeiro nem de carneiro, tá? Além do Kuzum, eu sempre ouço Fustuk. Fustuk é pistache, amendoim, tá? E aí, eu sou bonita e eu sou um Fustuk. Tá? Muito engraçado isso. As pessoas também têm costume de chamar os amigos, as amigas, de minha vida. E aí, gente, tomem muito cuidado se você está conversando com um turco aí e está achando que o turco está apaixonado e te chamando de minha vida já. Às vezes, pode ser um engano, tá? Porque ele está chamando todo mundo de minha vida. é muito comum que amigos falem Hayatam, o que você está fazendo Hayatam? Hayatam é minha vida. Então, às vezes, eu já passei por isso, estava lá conversando com um boy, tá? Há uma semana, não tinha nada com ele, não beijei, não aconteceu nada. Mas o cara escreveu Hayatam para mim. O que você está me chamando de minha vida? Aí eu falei, não, não é possível, esses caras são doidos, né? Mas aí eu comecei a ver que é normal. Então, é muito comum que a sua amiga ou que o seu amigo ou que o seu ficante, que não é namorado, que não é marido, te chame de minha vida, tá? Mas a última coisa que eu vou contar para vocês, essa eu acho bem pesada, tá? E a última. Quando os turcos te acham muito fofa, muito fofa, sabe no Brasil que a gente fala assim, ah, eu vou te apertar, que tem o bebezinho fofinho, a gente aperta as bochechas? Aqui, eles falam assim, seni yerim ou seni idia. O que que significa isso? Eu vou te comer. Gente, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muita vergonha e a primeira vez que eu ouvi isso foi a mãe da minha amiga. Eu vim da, eu vim do Brasil para cá, né? Na minha primeira viagem para a Turquia e a mãe da minha amiga falou, ai, que um você está linda e tal, ela já me conhecia dos Estados Unidos e ela apertou a minha bochecha e ela falou, seni yerim. Aí eu fiquei assim, né? Eu não sabia o que que era. Daí quando eu comecei a descobrir as coisas, eu comecei a descobrir que as pessoas estavam falando, eu vou te comer ou eu te como. Tá? Então, quando você é fofa, muito linda e as pessoas querem te apertar, elas vão falar, eu vou te comer. Inclusive, assim, eu ouvi outro dia que eu fiquei bem, não sei, eu achei uma coisa muito estranha, um cara estava fazendo carinho no mico, pegando no mico, ai, lindo, lindo, não sei o que, ai, que fofo esse cachorro. E aí o cara estava fazendo assim, né, na bunda do mico, sei lá, e falou assim, ai, eu vou comer assim. Falou isso para o meu cachorro. Então, gente, se vocês ouvirem uma coisa dessa, por favor, não fiquem com vergonha, não fiquem bravos, aliás, vergonha, eu acho que dá, assim, não tem como não sentir. Mas, não fiquem bravos porque, infelizmente, é uma questão cultural, como eu falei. Eu já expliquei para algumas pessoas, eu falei, olha, no Brasil, você não pode falar, eu vou te comer para alguém, porque é uma coisa muito feia, é muito, assim, não fala isso, eu acho que uma mulher pode bater na sua cara se você falar isso para ela. Mas, é uma questão cultural e ninguém vai deixar de falar isso por minha causa ou por sua causa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que, assim como eu, diariamente, quando acontecem essas situações, eu morro de rir. Espero que vocês tenham se divertido também. Não esquece de deixar o seu like aqui e até a próxima! e aí e aí Obrigado.